Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser super especial porque a gente vai ter a primeira collab aqui do canal Então hoje eu vou receber a Mari, lá do canal Blog de Aventuras Olá! Tudo bem Mari? Você quer conhecer o canal da Mari? Clica aqui e vai lá se inscrever no canal deles e conhecer que eles tem a casa mais linda desse YouTube Oi! Hoje a gente vai ter uma receita super fácil e super maravilhosa A gente vai fazer bolo de cenoura Eu nunca tinha pensado em que bolo de cenoura realmente combina com pasta Ai, é o meu bolo favorito da vida, assim, lembrança de infância, eu adoro muito, muito, muito Gostinho de amor esse bolo Sim Ele é super fácil porque ele é no liquidificador Primeiro a gente vai colocar no liquidificador a nossa cenoura que já está lavada e picada São três cenouras aqui, né? Três cenouras Mara, é sempre interessante dar preferência para cenoura que é menor Isso vale para qualquer legumes, fruta, geralmente os que são muito grandes, eles têm mais água O gosto não fica tão intenso, por exemplo, o morango, quanto menor, mais intenso o gosto do morango E aí a gente adiciona o óleo, o açúcar e três ovos Gente, sempre cheira o ovo e quebra um pouquinho separado, porque se ele não estiver legal, não vai estragar a sua receita Inclusive eu já estraguei uma receita Já? Colocando todos os ovos de uma vez É fatal esse erro Muito triste Não tem como consertar Uhum Vamos lá, agora a gente bate tudo bem por uns cinco minutinhos e depois a gente continua a receita Tá, agora é o seguinte Bateu toda a massa Se o seu liquidificador for potente, você pode acrescentar toda a farinha e terminar a massa aqui Agora, se o seu liquidificador não for tão potente, você pode colocar essa misturinha em uma tigelinha e incorporar a farinha Que dá tudo certo Beleza Lucas, aí a farinha a gente vai colocando aos poucos Aos poucos, pra gente incorporar ela bem bonitinha Misturou toda a sua farinha, agora você pode acrescentar o fermento e mistura mais um pouquinho pra incorporar em toda a massa Bom gente, mistura pronta aqui A gente optou por uma forma de pudim, que é aquela que tem o furinho no meio Pra ficar mais aconchegante assim Mas você pode fazer na forma que você quiser Só lembrando que a forma tá untada e enfarinhada pro seu bolo sair bem bonitinho Agora você leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos Ou até você fazer o teste do palito e seu palitinho sair seco Vamos lá? Vamos lá! Mari, eu sempre vejo lá no Instagram você e o Fernando fazendo bastante pães lá no Instagram Se você não conhece o Instagram da Mari, eu vou deixar aqui pra vocês seguirem eles, eles são maravilhosos E o que você mais gosta de cozinhar na sua casa? Bom, o que eu mais gosto de cozinhar na minha casa, bom, o Fernando faz os pães, né, que ele é apaixonado E eu gosto muito de hambúrguer Por mais... Eu amo hambúrguer, gente É a minha comida favorita, assim, eu sempre peço receitas diferentes, um blend de carne diferente E é o que eu mais gosto de fazer e de comer Acho que a gente podia ter um vídeo fazendo hambúrguer daqui nos dias O que vocês acham? O que vocês acham? Comenta aqui pra gente Mária, fala um pouquinho sobre o seu canal pro pessoal conhecer também Bom, o nosso canal vai chamado de Blog de Aventuras porque ele nasceu com uma analogia àquele filme Up Altas Aventuras Que é meu filme favorito E é como se fosse o nosso livro de aventuras, onde a gente conta tudo que está acontecendo na nossa fase da vida A gente tem diário de obra, a gente tem decoração, tem blog, tem lifestyle, tem receitas agora Então é um canal bem diversificado, assim, tem pra todos os gostos E eu convido vocês pra ir lá conhecerem Conhece, gente, o canal dela é maravilhoso, é super fofo E também em breve a gente vai ter diário de obra aqui no canal Olha, eu só não sabia, tô ansiosa pra acompanhar Sim, a gente vai ter o diário de uma obra de uma cozinha Em breve vocês vão saber melhor Bolo no forno, agora a Mari vai fazer o brigadeiro Porque bolo de cenoura sem cobertura não vale Aqui a gente optou por um brigadeiro de chocolate meio amargo Então você vai precisar de uma lata de leite condensado Vai lá Mari, pode colocando na panela Beleza 100 gramas de chocolate meio amargo picadinho E uma colher de manteiga sem sal Agora você liga o fogo, mexe bem até ele começar a desgrudar do fundo da panela E aí quando ele começar a desgrudar do fundo da panela A gente vai acrescentar o creme de leite Pra deixar o nosso brigadeiro mais macio pra cobertura Ai que delícia aqui, não tem segredo então É só mexer bem pra ele não grudar Isso, mexe no centro e daqui a pouco a gente volta E foi esse pessoal o nosso bolo de cenoura Espero que tenham gostado Se você gostou desse vídeo, deixa seu like E não esquece de comentar se você quer mais participações aqui no canal Não esquece de se inscrever no canal da Mari O link tá aqui na descrição E foi isso, um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau